Oi, que prazer, Marcelo, tudo em paz? Tudo em paz pra quem mora na Suíça, né, meu camarão? Tudo em paz é pra quem mora na Noruega, meu camarão. Porque por aqui é uma guerra todo dia, é bueiro explodindo, é ônibus queimado, é arrastão, é trombadinha, é tiroteia, é passeada, e você me fala que tá tudo em paz, meu camarão. É muito sangue frio deste homem, corta pra cá, meu filho. Corta pra lá, ó, fatia pra ele e corta pra mim. Fatia pra ele e corta pra mim, meu camarão. Corta pra cinco, me dá três, me dá quatro. Quer saber? Corta pra vinte e quatro. Corta, corta, vinte e quatro, corta, vinte e quatro, meu. O programa aqui é sério, essa bíblia vai deslocar o pescoço, meu. Vamos continuando aqui. Parece que um bonde no Rio de Janeiro. Um bonde. Ele bate num caminhão e capota violentamente. Me dá a imagem do bonde. Me dá a imagem do bonde. Me dá... Não, meu camarão. Esse aí é o James Bond. Não é nada disso, meu camarão. Aperta o botão direito aí, meu filho. Acorda pra vida. Nós tamo a viva aqui. Agora você vai vendo. Parece que numa manifestação, numa manifestação, os vândalos picharam e quebraram o orelhão. Me dá a imagem do orelhão. Põe na tela a imagem do orelhão. Aí fica difícil trabalhar aqui. Corta o orelhão, bando de idiota. Bando de idiota aí, meu camarão. Pensa no seguinte, raciocina comigo. Você vai vendo. Mas índias fizeram um protesto botando os peitos murchos pra fora, meu camarão. E lá em Tocantins, em Palmas, capital do Tocantins. Me dá a imagem de Palmas. Me dá a imagem de Palmas agora. Não. Não é nada disso, meu camarão. Não é nada disso. Corta palmas aí, corta palmas aí, meu camarão. Tá de brincadeira. Bando de idiota, de demente que trabalham nesse programa. Tá certo? Conflito da Rússia com a Ucrânia. Deixa o Vladimir Putin bem Putin. Rapaz, tá o Putin da vida, meu camarão. Fatia pra ele cortar pra mim. Carlos Alberto, pensa no seguinte, raciocina comigo. Um homem tem um celular que tinha foto de peitinho, bunda e mulher pelada roubada. Aí a polícia recupera o celular e o bandido é preso. Aí o delegado se recusa a entregar o celular para o dono. Ué, mas o celular não era do delegado? Mas a mulher pelada era, meu camarão. Vai vendo, vai vendo. É a paparita de monstro que acontece. Vai vendo. Carlos Alberto, um homem tenta beijar médico à força no consultório após levar a dedada no exame de próstata. Cê sabe como é que eu sei disso? Sabe como é que eu sei disso? Porque eu estava lá. Eu estava lá, meu camarão. Fatia pra ele cortar pra mim aqui. Agora vamos falar ao vivo com o nosso comentarista, o Percival. Vamos agora nesse momento. Não, Percival, acorda, meu filho. Acorda, meu filho. É possível, meu camarão. É toda vez a mesma. Vamos acordar com a vinda. Nós estamos ao vivo aqui. A audiência é total aqui, meu camarão. Pensa no seguinte. A polícia encontra um homem morto com uma corda no pescoço, pendurado no teto. Comenta, Percival. Olha, Marcelo, eu acho que trata-se de enforcamento. Cê tá de brincadeira. Você jura que você acha que foi enforcamento? Eu pensei que o rapaz tava pulando corda, tava pulando corda. De repente se confundiu e acabou se enforcando. Eu vou acabar te enforcando ao vivo nesse programa, Percival. Larga de ser lerdo, meu camarão. Vamos aqui. Vem aqui comigo. Corta aqui pra mim. Uma vez agora, num shopping center. Uma quadrilha invade um shopping center. A partir daí, lá no shopping center, ela tenta invadir uma joalheria, quebra o vidro e acaba roubando cem milhões em joias. Tá ouvindo, Percival? Seu, tô ouvindo. Perfeito, perfeito. Correto. Aí o que acontece? A polícia é chamada. A polícia entra no shopping center, tenta trocar tiros com os bandidos. Tá ouvindo, Percival? Seu, tô ouvindo. Perfeito. A partir daí, a partir daí, a polícia começa a trocar tiros com os bandidos. Aí começam tiros, gritos, desespero. As janelas e a joalheria são quebradas. Mais tiros, correrias. Aí eu lhe pergunto, Percival, o que é o lepo-lepo? É, veja bem, Marcelo. Segundo os laudos da perícia, o lepo-lepo é uma maneira do baiano falar muitas coisas, né? Por exemplo, o lepo-lepo, Marcelo, o lepo-lepo... O lepo-lepo é o que cê fez com o traveco, Percival. Tá de brincadeira. Eu tô falando do Marquinhos, do crime sério. Eles vêm danchar a checa o piscirico de fora, meu caralho. Cê tá de brincadeira. Quer saber? Corta o lepo-lepo, corta o Percival. Eu vou embora com o seu perco. Me desculpa. E eu vou embora. Não, não, não. Não. Não, não. A verra. Cô... Tchau, tchau